Como prometido, eu vou detalhar cada andamento do processo que a deputada estadual do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, PDT, está movendo contra a minha pessoa, querendo censurar meus vídeos. Agora ela teve sucesso ao conseguir que o juiz Josimar de Miranda Andrade, lá do Rio de Janeiro, obviamente, concedesse a tutela antecipada que ela pediu. Para o leigo entender, a tutela antecipada vem antes do julgamento do mérito, antes do julgamento do processo em si. É só um pedido parecido com uma liminar para atender uma decisão, atender um pedido, na verdade, que o juiz possa considerar urgente. Então o juiz alega que é um perigo o meu vídeo continuar no ar, porque ele pode se espalhar pela internet. Coisa que já aconteceu, não vai adiantar nada essa decisão na prática, porque já foi espalhado e eu até convido aí todo mundo, quem quiser, copiar livremente. Porque eu nem sequer fui intimado, então essa decisão só vai valer a partir da intimação. Eu deixo até algumas sugestões de canais como o Vimeo, Dailymotion, BleepTV e vários outros sites aí de vídeos que vocês podem baixar os meus vídeos e subir. Então eles vão ter que processar todo mundo e todos os sites. É um absurdo achar que eles podem controlar a internet, eles não podem. E outro verdadeiro absurdo que a Cidinha Campos pediu é para o juiz impedir que eu citasse o nome dela no meu vlog. Só que aí, felizmente, o juiz negou esse pedido, porque seria extremamente autoritário e ditatorial. Como se não fosse já essa decisão que simplesmente impede um vlogueiro de se manifestar como quiser. Ou seja, se fala em liberdade de expressão no Brasil, mas é até um certo limite. Então isso não é liberdade. Vocês sabem o que é liberdade, de fato? E vejam que interessante um outro caso envolvendo esse juiz. Tem um promotor lá no Rio de Janeiro que denunciou um contrato entre o escritório de advocacia, escritório Svaiter, e a prefeitura de Nova Friburgo. Segundo o promotor, o contrato era irregular. Aí o escritório não gostou e simplesmente processou o promotor porque alegou que ele deu entrevistas tendenciosas. Pois bem, o juiz, esse mesmo juiz desse processo da Cinha Campos, julgou o processo. Só que o promotor questionou, entendeu que ele era suspeito. Por quê? Porque esse mesmo juiz foi empoçado presidente da maçonaria na cidade de Teresópolis. E quem presidiu a solenidade dessa posse foi justamente o ex-ministro Valdemar Svaiter desse escritório. Ou seja, como é que o juiz pode julgar algo em que uma das partes é amiga dele? Não faz o menor sentido. E nesse caso o juiz simplesmente declarou que ninguém tem o direito de caluniar, injuriar, difamar ninguém. Então eu convido esse juiz a assistir o meu vídeo, porque a difamação deve ser permitida. No mínimo para ele abrir o campo das ideias dele, porque está muito limitado nesse caso. E não adianta falar que a lei é assim. O juiz pode ter uma opinião diferente, pode ter uma interpretação diferente. Agora no caso a gente vê que ele simplesmente não só legitima a lei, como reforça e defende a lei atual, que é um verdadeiro desastre. Então, observando a avaliação que eu tive nos vídeos, e nos vídeos que a Cidinha Campos quer censurar, que são avaliações bem positivas, onde a esmagadora maioria gostou e só uma minoria não gostou, eu começo a me questionar a quem serve esse Estado. Porque todo esse episódio só está reforçando a minha posição anti-Estado. Ou seja, por que eu vou defender um Estado que não permite que eu entre na internet e produza um vídeo com os meus recursos, eu não estou usando dinheiro público de ninguém, para falar o que eu bem entendo da forma que eu quero? Por que isso? Por que uma deputada estadual tem medo agora de vlogueiros? Ela me deu uma importância que talvez eu nem tinha. Quer dizer, então, que a gente está incomodando bastante essa deputada. E eu pergunto à população, pergunto a quem esteja me vendo, a quem interessa esse tipo de lei? A quem interessa esse tipo de justiça? A quem interessa o próprio Estado? A gente quer liberdade, de fato, liberdade para pessoas adultas falarem o que bem entenderem? E não tem problema nenhum se a Cidinha Campos quisesse responder aos meus vídeos. Eu sempre aceitei vídeo-respostas. Mas não, ela recorreu à justiça para censurar. Ou seja, ela não aceita fazer parte do debate. Ela não aceita críticas. E pior, ela não quer ser citada. Olha o absurdo. Então, ela vive dentro de uma bolha? Será que a Cidinha Campos, aí nos seus quase 70 anos, desenvolveu maturidade suficiente para a experiência de vida, para entender a pluralidade de ideias que a gente tem, a diversidade de pensamento, e que parlamentares devem, sim, ser criticados? Ou será que ela ainda está no estágio infantil, que depende de um Estado babá, para simplesmente não ouvir o que ela não quer? Então, que mundo que a Cidinha Campos vive? Com certeza não é o mundo, nem o modelo que eu defendo, onde haveria liberdade de expressão de fato, e as pessoas poderiam falar o que bem entendessem, principalmente sobre políticos. Salientando aqui, políticos todos vagabundos, porque dependem de dinheiro arrancado à força do bolso do cidadão. Isso torna todos os políticos vagabundos, sem exceção. E eu vou sempre falar isso. Não importa quantos processos, não importa quantas multas, não importa nada. Eu só dou risada aí dessa justiça, que simplesmente acha que pode, com uma canetada, tirar algum conteúdo da internet, porque não pode. Então, adaptem-se. Essa é a nova era, a era digital, onde vocês não têm controle na informação postada. Simples. Vocês podem até conseguir tirar o meu vídeo desse canal, mas ele vai estar em vários outros, vai estar em outros sites. Então, fica um recado aí para a deputada estadual do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, e o juiz Josimar de Miranda Andrade. Podem esperar sentados que esses vídeos, ou esse vídeo que vocês querem retirar da internet, jamais sairão da rede. Vocês não mandam na rede. Recolham-se a sua insignificância estatal. O estado é muito menor do que a internet, e vocês não têm poder nenhum aqui na rede. Então, vamos lá. Obrigado.